Música Bem vindos a mais do Pai do Pré-Especial E no programa de hoje eu vou falar sobre dois encadernados do Renascimento Que estão chegando no volume 3 O que quer dizer que estão chegando no segundo ano Dessa fase do Renascimento da editora Estou falando de Titãs, do Dan Abnett E do Hellblazer, do Tim Seller Aqui a gente tem as edições Hellblazer 13 a 18 E as edições dos Titãs 12 a 18 Inclusive duas páginas na verdade do especial Contrato de Lázaros E começando pela revista dos Titãs Esse início do Contrato de Lázaro Que foi a saga que reuniu os Titãs com os jovens Titãs E também com a mensal do Exterminador Foi um arco que eu já falei num vídeo E eu não gostei muito Do Contrato de Lázaro O Exterminador Ele estava tentando salvar um dos filhos dele Que tinha morrido Aí ele rouba a velocidade do Flash E vai para o passado e tal Nessas idas e vindas para o passado O Wild West sofreu mais uma mudança na realidade Ele acabou sofrendo Precisando ter seu coração sendo parado E isso resultou aqui num marca passo Agora o homem mais rápido do mundo Tem que tomar cuidado para não cansar demais Porque ele tem um marca passo E bem Já esse início Que vai trazer esse drama Para o personagem Já me trouxe um Um certo Pé atrás Tipo Eu queria tanto Eu gosto muito do Wild West Eu sou um leitor dos anos 90 Minha relação com o Flash é com o Wally A volta do Barry Allen Não me foi agradável E o Barry Allen no Renascimento Ele é interessante Mas eu sempre tenho Essa ligação com o Wally Uma ligação que eu Vibrei muito Quando soube do retorno do personagem Com o Renascimento Foi um retorno Meio tropeçante Para fazer uma analogia com o próprio Flash Que Ao mesmo tempo que era o Wally West Do pré-Flashpoint Não era o Wally West Do pré-Flashpoint Eles tinham Muitas diferenças E Ao invés De tentar aproximar Como aconteceu com o Superman E a Lois Lane Que tem o John e tal Mas É uma evolução Dessa Desses personagens Dessa dupla Com o Wally O retorno deles Significou Uma tentativa De trazer Transformações Para separar Aquele Wally West Desse novo Esse aqui é um problema De certa forma Pessoal Porque Eu acabo tendo Uma resistência maior Para gostar Desse novo personagem Porque eu ainda tenho A lembrança do antigo E isso Prejudicou bastante A minha leitura Nesse arco Do Titãs A gente vai acompanhar Histórias De personagens Quebrados Assim como eu estou Com essa resistência Com esses personagens Parece que Não sei se a editora Está evitando A mão pesada Dos editores Estão evitando Que esses personagens Sigam um rumo Mais interessante Tentam retomar Aquela ideia Do pré-flashpoint Ou se realmente Os roteiristas Também estão querendo Dar um caminho Diferente O que acontece Essa história Inteira Esse encadernado Inteiro Que vai apresentar Principalmente Dois arcos Um falando Sobre um possível Traidor Do grupo Que vai resultar Em 164 Páginas De DR Seja DR De casais Mal resolvidos Casais Que nunca foram Resolvidos Personagens Que perderam A memória E não querem Querem Mas não querem Recuperar Essa memória Outros Que São completamente Descaracterizados E Poxa Isso me desanimou Bastante Cada vez Que eu virava A página Tipo Se os fãs Queriam tanto Que eles retornassem O Ollie A Dona Troy A relação O Aqualand A relação deles Com o Asa Noturna Por que Que Eles Trouxeram Mas trouxeram De forma Completamente Quebrada Os personagens E Essa Esse roteiro Esse enredo Já está me Desanimando Bastante Mas Somado a isso A gente tem Esses desenhos Não sei Se vocês Gostaram Quem está lendo Depois Comenta aqui E me Me fala Se vocês estão gostando Dos desenhos Basicamente A gente está Dividindo entre O Brett Brett O Brett Roof Com Norman Happy Month E outros artistas Auxiliando Mas os traços As cores Super saturadas Eles Eles se mostram De uma forma Tão artificial Que me lembra Que me lembra muito A arte Da E-Made Dos anos 90 O pior momento Da E-Made Talvez o que ela Tenha mais vendido Mas o pior Em questão De qualidade Das histórias E qualidade De desenho Eles me passam Algo completamente Sem vida Anatomias estranhas Uma coisa Realmente artificial Que lembra Uma arte digital Praticamente estática A gente tem Mais um encadernado Para terminar Essa fase Dos Titãs Ele foi cancelado Nos Estados Unidos Eu não sei Qual vai ser A continuidade Mas eu estou Bastante desanimado Mesmo Para comprar o próximo E fechar Eu estou ainda Em dúvida Se eu compro Mas enfim Esse é o Titãs Do Dan Abnett Para dar continuidade E finalizar o vídeo A gente tem Hellblazer Do Tim Salley E Por mais incrível Que pareça Eu gostei Eu estou gostando Dessa fase Do Hellblazer É uma tentativa De caminhar Numa linha Tênue Entre o Constantini Da Vertigo E o Constantini Dos Novos 52 Nessas histórias Que a gente Aqui tem Basicamente Dois arcos De histórias A gente vai acompanhar Um Constantini Enfrentando anões Da mitologia Nórdica Que são assassinos Seriais Anões que não Tem nada a ver Com aqueles Do Aqueles anões Super simpáticos Que caminham Com criaturas De pés peludos Como o próprio Constantini Fala em determinado Momento Mas são anões Que gostam De matar Pilhar Destruir E acabar Com a realidade Isso aqui é Uma realidade Alternada Alterada Onde o Constantini É um mago Supremo E aqui ele está Enfrentando A Liga da Justiça Mas o enfrentamento Com a Liga da Justiça É completamente Secundário O principal Do personagem E é isso que faz Que faz chamar a atenção É que o Tim Sally Tenta tirar aquele ranço De show de luzes Que a gente tinha No Constantini Em 1952 Colocando A magia De uma forma Mais sutil Mais na pegada Do Constantini De ser Mais um enganador Do que Um mago Supremo Como o Doutor Estranho É na Marvel No segundo Do arco A gente vê O Constantini De volta Nos Estados Unidos Ele volta Para lá Para ajudar A investigar A morte De vários Magos De São Francisco Magos Que segundo Constantini São na verdade Mágicos Que fazem truques Mas A gente vê Que não Eles têm Um certo domínio Sobre magia Mas de repente A gente está Imerso Numa trama De supremacistas Capitalistas Que estão eliminando A concorrência estrangeira Com a ajuda De uma arma De raios E uma entidade Budista Uma salada De referências Mas que Que se mostra Bastante funcional Gostei Da história Eu acho que Tim Selle É como eu disse Ele quer tirar Esse ranço De show de luz Do Constantini Dos 1952 E ainda Que tenha Esse peso A mão pesada Dos editores Que não dá Liberdade total Para a história Para levar Uma coisa mais Voltada para Vertigo A gente pode Pode dizer Que está acompanhando Um reposicionamento Do personagem Nesse universo Do renascimento E está se Redescobrindo O personagem Reposicionando ele Mostrando motivações Intenções Algumas coisas Não tão memoráveis E vale dizer Que a ideia O plot Dos Dijins Parece que Ter sido Realmente Abandonado Bem Gosto de Hellblazer Não gosto de Titãs Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem Assinem também O Chapéu do Presto Lá no Facebook E falem para mim Vocês gostam Dessas duas revistas Comentem aqui Nos comentários A gente conversa E até o próximo episódio E bons quadrinhos Tchau